Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, aquela ó Pessoal, esse é o segundo vídeo do tambor A respeito do tambor soprano, né Que no vídeo ficou meio... No outro vídeo Ficou meio... Indefinido a abertura, né Mas eu vou estar mostrando nesse segundo vídeo aí Quem gostou do primeiro vai gostar mais do segundo, tá bom pessoal? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês A continuação do vídeo do tambor soprano Vamos lá Esse vídeo aqui Vou colocar o celular aqui, ó Você vai ver que eu estou mexendo ele Mexendo ele Dá um trabalhinho A gente sempre tem esse trabalho mesmo Trabalho de... Não é fácil, né Se fosse fácil Não é com a chave, é com uma ferramenta de abertura Aqui ó pessoal, ó Esse sisteminha que faz, ó Aqui ele tá... Dei uma meia volta nele A gente faz, dá uma seculejada aqui Essa é uma ferramenta de abertura Essa é uma ferramenta de abertura Aqui ele já... Deu um indício, eu vou dar uma volta só Mas o ideal, mas o ideal são... Ele... ele dá mais... ele... total dá... ele faz de quatro vezes isso, ó Ó, ó... você que tá vendo aqui, ó Ele faz quatro vezes isso Então eu fiz uma... né Daí seriam... Uma... meia volta Teria que fazer duas vezes isso Vocês viram que eu fiz uma aqui no começo do vídeo Agora vamos ver se eu já faço a segunda aqui pra... pra definir Como se fosse uma abertura Na verdade, nessa posição eu joguei pra fechar, né Ó, duas Duas Meia Terceira Nessa posição De algumas portas abrem Depende da posição que tá A fechadura, ela... ela se abre Depende da posição, ela se fecha Pronto Você que viu aí, foi rápido Duas Fechadura Aberta No caso, se fosse uma porta Seria... já estaria aberta, né De uma fechadura soprano Tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo, curte aí Dá uns likes pra gente Já ver a Bel Curte esse canal, compartilha e se inscreva Tá bom, pessoal? Vou colocar mais vídeos Mais coisas... é... respeito de fechaduras e... Diverso... mundo... do... Já ver a Bel Tchau, tchau Abraço, tchau, tchau